No tocante ao regime da concessão de serviços públicos, na sua forma tradicional, a Lei Federal no 8.987.95 condiciona a outorga de subconcessão, a transferência da concessão e a transferência do controle societário da concessionária à expressa concordância do poder concedente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 26 é admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Artigo 27 a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.